Mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E a nossa homenagem vai para uma pessoa com oito especial, o Joana D'Arne. Hoje é o seu dia, é o grande dia. Dias e anos se passaram e você continua especial e querido por todos que a conhecem e admiram. Eu gostaria de fazer uma eterna poesia que ficasse registrada em seu coração como presente e recordação. Você é um presente de Deus, luz que encoraja e faz viver. É uma rosa perfumada, pura e cristalina, é rocha que não se abala. É como uma brisa leve e descontraída, é uma pessoa linda. Você tem o dom de amar, tem a simplicidade, a paciência e o carisma que faz de você um ser maravilhoso. Eu adoro e admiro você por tudo que você é, por tudo que você representa, pelos simples fatos de você existir. Que este dia seja como o sol, brilhe com toda intensidade, com toda sua plenitude e magia. Eu lhe desejo toda a felicidade do mundo, que hoje seja um grande dia. Que o amor que nos uniu um dia por laços familiares, possa nos unir sempre. Você é uma grande irmã. Feliz aniversário do seu irmão, Damiana. Parabéns, Damiana. E que esta data se repita por muitos e muitos anos, é o que todos nós lhe desejamos. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Um ser Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida